Se foda, cala a boca e se foda Cala a sua boca, filho de rap, pra quem tá falando ainda Negativo é minha pica Negativo é minha pica E mergulho, retardado do caralho, filho de uma puta Mudei Faz tempo que eu não abro um homem Deixa eu amarrar você Vivo, morto, como prefere que eu te leve A mãe chamou de incílio, mas eu achei gostoso Rapaz, não é pro lado não Eu tô com a vontade de deixar ela me matar da peste Caralho, velho Eu tô ficando Me pega aqui, aqui, eu tô aqui Rapaz, ela foi-se embora, velho Fiquei triste